Chama-se Moisés Francisco Manilhata. Tem 23 anos de idade, é ativista e estudante universitário. Entrou para o ativismo sensibilizado pelo elevado índice de casamentos forçados e gravidez precoce. Ele conta como tudo começou. Me interessei pela área de saúde sexual e reprodutiva, porque eu pude ouvir isso mesmo na faculdade, com alguém que eu já conheço há muito tempo e estava nesta instituição, que é a Modéfa. Então, a pessoa convidou-me para estar aqui. Estive aqui, pude ouvir mais disso e foi interessante. Moisés trabalha com vários grupos etários, mas é com jovens e adolescentes que ele ocupa a maior parte do tempo. Temas que têm a ver com saúde sexual e reprodutiva. Como, por exemplo, a própria saúde sexual, a gravidez, o prazer e muitos outros demais temas. Hoje em dia sou ativista. Tenho trabalhado com jovens, adolescentes, idosos também, quando posso. E tenho trabalhado em escolas, na comunidade, na minha faculdade também. Moisés revela que há momentos em que enfrenta dificuldades, mas a vontade de partilhar informação é mais forte do que qualquer barreira. No nosso país ainda temos muito tabu, não é? O principal mesmo é o próprio tabu, porque quando, por exemplo, eu vou à escola e eu falo da sexualidade, as crianças não são muito aptas a receber informação por causa do tabu, não é? Mesmo em casa, as crianças não têm essa oportunidade, não têm essa chance de poder dizer, pai, eu quero começar a vida sexual, têm medo de uma negação do próprio pai. E não só isso. Os próprios pais, quando nós damos esse tipo de aconselhamento às crianças, pensam que nós queremos induzi-las a praticar, por exemplo, atividade sexual. E o que os colegas pensam de Moisés? Um colega bastante atencioso, simpático com todos, prestativo e também é cometido ao trabalho, aquilo que ele faz. Moisés é um jovem carismático, é um jovem que sabe conciliar a escola e o ativismo. E ele é um jovem que conversa acerca de tudo, não há tabus para ele, sempre conversa para nós sobre a saúde reprodutiva e sexual. Eu já participei em uma das atividades dele, que foi em Boane, em uma das cadeias lá, onde ele falava em geral com todos e foi muito bom participar dessa atividade. Aprendi muito com ele e tenho aprendido sempre. Nós tínhamos alguns conhecimentos básicos, aqueles que recebemos por conta da vida prática e também por causa de alguns conhecimentos que nos são transmitidos, portanto, pelos nossos familiares. Todavia, esses conhecimentos vieram a ser solidificados com a presença de Moisés, na medida em que ele começou a efetuar essas palestras e transmissão de conhecimentos. Moisés revela que é um jovem realizado, pois o seu trabalho já começou a gerar resultados. Aqui mesmo na Amodefa tem dois ativistas, que eu encontrei por acaso na rua e lhes abordei. Hoje em dia também já são ativistas. Moisés é ativista há quase um ano e faz parte dos voluntários da Amodefa. Obrigado. 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 Obrigado.